A iniciativa do TCU foi aprovada pelos conselheiros. Nós avaliamos toda a cartilha e percebemos que é um dos instrumentos mais qualificados que tivemos condição de ver e acompanhar nos últimos anos em se tratando de instrumento educativo. Segundo, e tão importante quanto isso, é a disposição do TCU de se engajar nesse processo de controle social e participação democrática mais abrangente com outros atores, com outras instituições. A cartilha completa está disponível no portal www.tcu.gov.br. A seguir, auditorias do TCU identificam um atraso no preparo para a Copa do Mundo de 2014. E ainda, o Tribunal determina mudanças para aprimorar a atuação do Comitê Olímpico Brasileiro. O TCU em ação volta em seguida. Faltam pouco mais de três anos para a Copa do Mundo aqui no Brasil. Um levantamento feito pelo TCU revela que muitas obras estão atrasadas. A deficiência nos projetos e falta de transparência nas ações do governo. O Tribunal tem feito reuniões constantes com o Ministério do Esporte para corrigir problemas e agilizar as obras para o Mundial. Uma corrida contra o tempo. Em pouco mais de mil dias, o Brasil precisa estar preparado para receber um dos maiores espetáculos do esporte, a Copa do Mundo. Muitas obras nas 12 cidades-sede, que deveriam estar a todo vapor, ainda estão no ritmo muito aquém do esperado. Enquanto o tempo passa, os valores aumentam e o país corre o risco de desembolsar mais do que inicialmente planejado. O Tribunal de Contas da União está fiscalizando cada passo da preparação para a Copa. O atraso no cronograma tem sido motivo de preocupação. Um recente relatório aponta deficiência em projetos, falta de transparência nas ações do governo e o descumprimento de diversos prazos. Em algumas reformas de estádios, o preço já superou a previsão inicial. É o caso do Mineirão, em Belo Horizonte, que custaria cerca de 420 milhões de reais. Mas o contrato foi firmado em mais de 740 milhões. Ou seja, um aumento de 76%. O estádio Fonte Nova, em Salvador, teve um reajuste ainda maior, mais de 1 bilhão de reais. As obras e reformas em aeroportos e a criação de linhas de ônibus, metrôs e terminais também apresentam falhas de projetos e atrasos na execução. O levantamento do TCU mostra ainda que foram feitas transferências voluntárias de recursos não incluídos oficialmente no quadro de ações da Copa, o que dificulta o controle. As ações do Tribunal buscam dar transparência ao processo e querem evitar que haja o superfaturamento. O Tribunal de Contas da União tem realizado constantes reuniões com representantes do Ministério dos Esportes, a fim de acompanhar as atualizações dos projetos relativos à Copa. O TCU quer o Brasil campeão em transparência e cidadania. Nós estamos fazendo reuniões já há muito tempo, bem antes da Copa, manifestando a nossa preocupação. Não só com os estádios, mas com outras obras, as obras de mobilidade urbana, os metrôs, os VLTs, os aeroportos. Então a nossa preocupação é que se inicie o quanto antes, porque o problema também não é só com a Copa de 2014, é com 2013, porque tem a Copa das Confederações. Para acompanhar a fiscalização das ações de preparo para a Copa, acesse www.fiscalizacopa2014.gov.br Acompanhar os gastos do Comitê Olímpico Brasileiro realizados com dinheiro federal é tarefa de rotina do Tribunal de Contas da União. Mas é importante ter atenção especial com o COBE, pois em breve vamos receber a Olimpíada no Rio de Janeiro. Por isso, é necessário que o Comitê corrija algumas falhas, como no setor de compras, por exemplo. Afinal, além de atletas de talento, o Brasil quer mostrar ao mundo que sabe organizar eventos grandiosos. Confira mais na reportagem. Uma união milenar de povos, raças, cores e continentes. A cada quatro anos, os Jogos Olímpicos motivam atletas do mundo inteiro, craques em várias modalidades, em busca da perfeição e da tão sonhada medalha. E pela primeira vez na história, o Brasil será sede da Olimpíada e dos Jogos Paralímpicos. O início está marcado. 5 de agosto de 2016, na Cidade Maravilhosa. São esperados mais de 10 mil atletas, vindos de 205 países. O Comitê Olímpico Brasileiro é quem deve organizar os Jogos Olímpicos do Rio. Em uma recente auditoria, o TCU fez uma série de recomendações ao COBE para corrigir falhas que podem comprometer sua atuação e, consequentemente, a preparação das Olimpíadas. O Tribunal determinou alterações no regulamento de compras do Comitê. A medida busca permitir a presença de representantes das empresas licitantes, as reuniões de abertura dos envelopes, de habilitação e de julgamento de propostas. Na publicação do resumo digital, é necessário haver datas, horas, o objeto licitado e a modalidade escolhida. Além disso, o TCU observou que alguns contratos atuais de serviços de locação de veículos e de transporte com determinadas cooperativas não estão de acordo com a lei e, por isso, determinou a realização de licitações. Então, a legislação é o seguinte, a parte que for de recurso público, ele tem que seguir as normas de caráter geral da Lei 8666. Quer dizer, ele tem que fazer licitação, ele tem que contratar para o concurso, ele tem que fazer todos esses cuidados que se tem quando se utiliza de verba pública dentro do setor público. O TCU sugeriu ainda que o COBE divulgue informações de aquisição de bens e serviços em sua página da internet, para dar mais transparência aos processos. Detectamos que muitas informações não constam no site ou constam de forma equivocada ou inacessível para a população em geral, com acesso restrito, talvez, em alguns casos, aos órgãos de controle. Então, outros problemas de publicidade também dos seus atos, em licitações, os licitantes não podem participar da abertura das propostas, o que gera dúvidas acerca... Ainda que não haja nenhum problema na licitação, nenhum direcionamento, isso sempre vai gerar dúvidas para o licitante que está participando daquele procedimento. E também recomendou a criação de uma auditoria interna para controlar a aplicação de recursos. Então, nós fizemos uma série de recomendações, uma série de determinações, uma série de alertas para que eles passem a utilizar a verba pública dentro das regras específicas do setor público. O TCU em Ação termina agora. Se você quiser sugerir matérias para o programa ou tirar dúvidas sobre as ações do Tribunal de Contas da União, basta enviar um e-mail para tv.tcu.gov.br. Na próxima edição, você verá outras reportagens sobre a fiscalização dos recursos públicos federais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.